Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Olha aí ó, a qualidade das águas já começou a mudar Os meninos estão ali lançando o arrastão Que a gente vai transferir uns tambaqui de uns alevinos de Itam Ali está Diego, Ripe, Léo, Borboleta, Lala e Lulu, Borboleta Rapaz, deu uma chuva boa aqui de noite Deu uma chuva boa para amenizar as queimadas Olha a previação de peixe, cara Olha Opa Opa Aê, irmão Aê Já Opa É Os Os Olha quem apareceu Barba feita E aí, Maturso? Já estão aí, ele acabou de chorar da puta Por isso que esses pocos estão crescendo igual praga Não, mas não estou comendo Tamanho desses frangão de pato, cara? Tem 5 margens e o resto é descendo Não quero ver a minha Tão tirado com uma seca Cara, não trouxe calça hoje As motucas vão tentar cedo Deixa eu filmar aquela despesca ali Não, porque vai mexer com eles, né? Se não, morre Está batendo alguma coisa aí? É, a chuva foi muito tempo hoje? Não Mas não há muito tempo Tipo, quando veio da casa Já fiz isso e tal Aí, até aqui Serviço pesado aquilo ali, cara Puxa a rede Eu não estou lá porque eu estou Na filmagem Eu arrumei um tripé Para deixar aqui o celular filmando E a gente lá Mas esqueci o que segura o celular No tripé Não tem pirarucu aí? Tem Então é jacaré Que eu não botei pirarucu aqui em cima Para passar essa rede Precisa de umas oito pessoas, cara Vou já largar esse celular E vou para lá também Porque tem que ir segurando no meio Senão escapa tudo Essa rede segura até Lambarezinho Tem medo, né? Tem medo, né? Rapaz, os peixes escapou tudinho Não, mas tem pouco Pouquinho, pouquinho Não tem 20 peixes aí Curimba, hein? Curimba Se não tiver ninguém nos meios Aí, ó, veio só Vem, foi nada? Égua Não veio, foi nada de peixe? Só esses pequenininhos aqui Tamanho dessa curimba, cara? Vai, Lala, joga nelas lá Você viu aquela curimba? Aí Quer curimba? Olha o tanto de carazinho Olha o pião Que tamanho era essa curimba, Léo? Tem que buscar o trator Para arrastar a curimba Rapaz, você é bonzinho, mas é mentiroso, Léo Égua Não saiu nem uma sucurinha ou uma jararaca hoje? Começou as mentiras Começou as mentiras Olha o chefe Só analisando E aí Amor E aí E aí Vamos lá. 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 Tem buraco não? Vamos lá. 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 Vamos lá.